Dez pessoas estão desaparecidas após um segundo acidente em uma mina nesta semana na Polônia. Neste sábado, a mineradora JSW informou que socorristas estão sem contato com o grupo. De acordo com a empresa, um abalo a 900 metros de profundidade provocou um grande vazamento de metano no local, onde estavam 52 mineiros. Dos 52, 42 vieram à superfície sem ferimentos. Infelizmente, dez mineiros permanecem na área de mineração e os trabalhadores de resgate tentarão encontrá-los. A JSW também é proprietária da mina onde cinco pessoas morreram e sete seguem desaparecidas após duas explosões de metano na quarta-feira. Ainda dependente do carvão para cerca de 70% de sua energia, a Polônia registrou vários acidentes de minas nos últimos anos. Amém. Vamos lá.